Olá alunos, sejam todos bem-vindos à resolução de mais uma questão sobre o Microsoft Office Word. Acompanha comigo a leitura. No Microsoft Word 2010, qual é a tecla de atalho indicada para inserir quebra de coluna? Letra A, Ctrl Shift Enter, letra B Enter, letra C, Ctrl Enter, letra D, Shift Enter e a letra E, Tab. E aí pessoal, para quebra de coluna, qual é a tecla de atalho? Acompanha comigo passo a passo. Aqui eu tenho o meu Word e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é separar em colunas o meu documento. Para isso, nós vamos clicar na guia layout da página e aqui na guia layout da página eu vou clicar na opção colunas e vou escolher aqui três colunas para o meu documento, certo? Agora eu estou digitando, percebe o meu texto aqui, deixa eu mostrar para vocês, começar a digitação de novo aqui. Estou digitando, digitando na primeira coluna, só que agora eu quero partir direto para a segunda coluna. Então eu quero causar uma quebra de coluna. Para isso eu pressiono Ctrl Shift Enter e aí percebe que ele foi para a próxima coluna, eu estou digitando na próxima coluna. Agora eu quero ir para a outra coluna, Ctrl Shift Enter e ele foi direto para a próxima coluna. Quer dizer que Ctrl Shift Enter é a tecla de atalho para a quebra de coluna. E o interessante aqui é que nós podemos fazer essa mesma quebra de coluna clicando na guia layout da página. Aqui nós vamos encontrar um botão chamado quebras e na lista das várias quebras que existem, aqui tem a quebra de coluna, que é da tecla de atalho Ctrl Shift Enter. A quebra de página é a tecla de atalho Ctrl Enter. Então se fosse só Ctrl Enter é quebra de página, mas Ctrl Shift Enter é quebra de coluna. Vamos lá responder a questão então, nossa letra A de América, porque Ctrl Shift Enter é a tecla de atalho para a quebra de coluna. O Enter aqui pessoal é quebra de parágrafo, se quiserem anotar ali só para ficar com a anotaçãozinha, eu vou dar as dicas das outras teclas de atalho. O Ctrl Shift Enter então é a quebra de coluna, que o ponto de inserção vai direto para a próxima coluna. O Enter é a quebra de parágrafo, ponto de inserção vai para a próxima linha em um novo parágrafo. O Ctrl Enter da letra C é a quebra de página, o ponto de inserção vai direto para a próxima página. O Shift Enter é a quebra de linha, Shift Enter é a quebra de linha, o ponto de inserção vai para a próxima linha no mesmo parágrafo. E o Tab é a tecla de tabulação, o ponto de inserção vai para a próxima marca de tabulação. Se o usuário não criou nenhuma marca de tabulação, quando ele pressiona a tecla Tab, a próxima marca de tabulação desloca 1,25 cm. Então, repetindo aqui, Ctrl Shift Enter, quebra de coluna, Enter, quebra de parágrafo, Ctrl Enter, quebra de página, Shift Enter, quebra de linha ou a quebra automática de texto, e o Tab, próxima marca de tabulação. Portanto, temos aí a resposta, a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, nessa questão, né? Questão bem interessante. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar aquele sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima, grande abraço a todos e bons estudos!